Música O trabalho consiste na análise de dois filmes, sendo eles Era o Hotel Cambridge, dirigido por Eliane Café, com roteiro também de Eliane, acompanhada de Luiz Alberto de Abreu e Inês Figueiró. E o filme Aquários, com direção e roteiro de Kleber Mendonça Filho. Ambos de produção nacional lançados no ano de 2016, eles tratam o problema das moradias e sua lacuna política como temática principal, humanizando a questão em diferentes perspectivas. Para termos um embasamento crítico sobre a temática, iremos iniciar com o entendimento sobre os filmes, começando por a Era o Hotel Cambridge, que trata-se, resumidamente, de uma mistura entre ficção e realidade no drama de refugiados. Nesse filme, expõe-se o atípico trajeto de um grupo de refugiados que divide com os sem-tetos uma ocupação no centro de São Paulo. É na preocupação cotidiana do despejo que surgem os dramas e distintas visões de mundo, com situações que embaralham a fronteira entre a dramaturgia e a realidade, sendo difícil descobrir se a cena estava no roteiro ou se foi algo involuntário. O conceito do longa, bem próximo de ser um documentário, surge quando a crise dos refugiados alastrou o mundo. O Hotel Cambridge acaba por ser o grande protagonista, tratando-se de um autêntico prédio no centro de São Paulo que abrigava um hotel de luxo, com todo o fascínio dos anos 50, recebendo grandes renomes no cenário nacional e mundial. Porém, essa imagem ilusória foi um recurso não dissolvido pela sociedade da época, fazendo com que o imóvel, de forma devastadora, viesse a falência. Por estar em débito com os desimpostos ao longo dos anos, o proprietário acaba por abandonar o prédio de 15 andares em plena avenida 9 de julho. Anos se passaram desde o abandono e o movimento do sem-teto do centro apodera-se do antigo hotel com aproximadamente 150 famílias. Além da tensão diária que a ameaça de despejo causa, os novos moradores do prédio lidam com seus dramas pessoais e precisam conviver com pessoas que, apesar de diferentes, enfrentam juntos a vida nas ruas. E juntos precisam se fortalecer para conseguir permanecer no local. Observa-se as bandeiras dos movimentos de moradia, assim como a representação de funcionamento de elementos comunitários, assembleias e pedidos de engajamento e luta por parte dos coordenadores do grupo, que caminham entre representar os outros, no caso da dupla de atores profissionais, ou representarem a si mesmos. Vem à tona a interação das diferentes culturas das pessoas que ali habitam, as colocações sobre o direito à moradia, a organização interna dos moradores para garantir que o movimento siga resistindo, a força do Estado, e tudo isso aliado ao desespero das pessoas em sua desobediência civil frente à força da polícia militar, e as muitas perguntas sobre como andam os projetos habitacionais. Agora, vamos entender o desenrolar do filme Aquários. O longa trata da batalha entre uma construtora, que quer pôr abaixo o último prédio do século passado na beira da praia, e sua moradora remanescente, que se recusa a deixar o local. Aquários trabalha com a importância da memória, lado a lado com a assimilação do que é antigo, mostrando que é possível aceitar o novo sem rejeitar o que já existe. Tal visão está representada por Clara, a protagonista. São evidenciadas sátiras que acabam por retratar a dissimulação no que se refere às diferenças sociais no país. O próprio conceito de ética é também trabalhado em relação ao mercado, pela forma com que os representantes da construtora se comportam a partir das seguidas recusas de Clara. Podemos ver uma perspectiva sobre o Brasil atual e suas particularidades, muitas vezes de forma bastante política. há a discussão sobre a falta de caráter humano e as relações humanas tão corrompidas. Como conclusão ao trabalho, evidenciaremos uma linha paralela entre os dois filmes estudados. O filme Era o Hotel Cambridge acaba por estar profundamente vinculado aos acontecimentos políticos brasileiros e mundiais de 2016. Embora de forma bastante diferente, ele alinha-se a Aquarius, no qual os veículos confusos do Estado acabam por mostrar decretos autoritários e apropriam-se do espaço da política. No primeiro filme, adiciona-se as reivindicações dos brasileiros sem acesso a uma casa a dos estrangeiros e refugiados, com suas particularidades. O que os impede de ter um lar, muitas vezes, é a burocracia e a falta de acolhimento no país onde escolheram morar. A luta diária pelo que deveria ser um direito é muitas vezes ignorada por grande parte da população privilegiada. E no filme, percebe-se o enorme ciência de urgência e, por que não, de absurdo. O que ocorre no Brasil em relação à crise imobiliária e os movimentos sem teto é de extrema importância para os debates em instância pública. Afinal, todos nós somos seres humanos e merecemos nossos direitos como tal. Aquários, em base ao resistir e o ocupar. O elemento pessoal, a memória e a história são evidenciados. Já em Aerotel Cambridge, são eleitas a ação política e física como foco. Justamente a perspectiva oposta, ou seja, o mesmo problema é exposto sob diferentes visões. Em síntese, podemos salientar o momento habitacional atual unindo os dois filmes, que é marcado por ações dos grupos de luta por moradia, com ocupações de prédios vazios, choques com as forças policiais e violência nas ações de reintegração de posse. Há ainda a intensa especulação imobiliária, o descaso do governo, a resistência por parte da sociedade como um todo, o papel explorador da mídia e interesses em manter os benefícios de uma elite privilegiada, tornando assim difícil enxergar uma solução para a crise imobiliária que assola o país. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.